E aí quebrada, muito boa noite! Se você é MC, beleza, mas se você não é MC, imagina um MC que você não queria rimar contra Com certeza dá pra imaginar, né? Só de você saber, de você olhar aí, você já tem uma noção E meu, hoje a gente separou esse conteúdo pra vocês, os MCs que ninguém queria rimar contra Eu tenho alguns MCs que eu respeito, que se eu tiver na batalha e ouvir o nome deles, eu já respeito mais, já piso fogo Com certeza isso existe muito por aí, então muito obrigado pela presença de vocês Já deixou o like aqui? Muito obrigado, se sim, se não, ainda dá tempo Tamo junto e é nóis Tô louco, mano, eu falo merda que você se corrói? Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro? Que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, é fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a lenta do nome Nada é pior, porque ele é o pior Confiei com a palavra do cão, porque com a vez eu sinto atuar sem perdão Segura, seu louco, esse cara pra ganhar com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na filha Então você fala que eu amo o cara com você Você tem muito para ensinar o ataque Você tá ligado que você não tá pronto com o baque Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Mas vou falar com você, sua família é a favela Se quer que ela ganhe, então melhor eu topar ele Não aguentava escutar, rima na batida Não aguentava explicar tanta rima na batida De quem não faz entender nada é precisa da minha vida Vai amor, vai amor, vai amor Matinho De quem está passando ele Se perer, quer perer, e ainda tem mais Não há terrível por ele, tudo que eu estou custando é desejo de dobrar você E se houver um bisijão, topar você Porque eu não meto mala e eu não quero me crescer Se faltar cada hora, fala em cada hora o dobro Eu não quero só�600, sei que esse mundo é ruin Tá ligada desse jeito, tá ligada o que não quer Mas você tá falando, dá na grana a minha mulher e meu pé Sinceramente, truta, você delirio Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Salvador, serviu dois anos passados Voltou para as batalhas e ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro, mas peguei um round na pista Cabe o dinheiro e não deixou de ser vitimista Nesse jeito tá levado, mas não deu ocasião De vítima dessa serial de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A cota bateu de frente pro original Cabe o dinheiro e o coringa que sorri um dia vai chorar também Então não mete logo que o caminho é estreito Você é o pai do bate, hoje vai morrer no peito Vai do bate não caralho, sem segredo Na verdade seu é hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito você é bobo Já chorei, já sei rir, vem sorrindo, vem no circo pegar fogo Você quer pagar de Jojo Todinho, mas dá mais pra Carol de Niteróis Deixa eu te falar no freestyle agora como é que você se ferrou Tentou bater de frente, Jojo Todinho, hoje foi você que tombou É que eu sou a Carol, do Rio de Janeiro, por isso que rimando choco pronto igual peteca Você não lava minhas calcinhas, eu vou botar você pra lavar minhas cuecas No, 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 no do, no, 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 no No, 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 no Seja mal do meu peito, da minha parente, não tô te entendendo, o debilson inovou Engraçado, quando eu fui no tanque, o seu amiguinho unido no drama gostou, não é? Eu tô brincando, isso é improviso Relaxa que cê está ali verdadeiro, agora nesse vídeo eu priorizo Sabe o que eu acho engraçado? E mano, não se é semelho Eu até falei do nego drama Que ironia do destino, hoje você tá usando a roupa dele? Para de graça, meu mano, para de gracinha Ele que usa a minha roupa Tem uns cinco anos que eu não vejo as minhas Mas fica tranquilo No primeiro round tu falou de cueca Mas o Draco Drama é casado Se tá querendo pegar ele, a namorada dele te deixa careca Tudo bem, seu pensamento se perdeu Não sabia que ele era casado Aqui eu sou solteiro, se ele é casado e daí em cima O problema não é meu Teve uns rio que ela sabe um crime Johnny MC no beat, ela tá enovando No beat sempre tá te amassando Você é bom tranquilo, não amassa, ninguém para de graça Eu vou te amassar, acabar com preconceito Sabe que agora não é frente Você não demonstrou respeito Eu vou acabar contigo Fica tranquilo, bagulho é desse jeito E você vai pegar Mas se você tá laricado Vai ser cobrada do mesmo jeito Tudo bem, seu cerebelo Porra, vai cortar logo O meu cabelo Eu não tô entendendo Johnny Deve eu vai improvisar Seria foda Imagina a devuta e a careca E ia cortar logo aquilo que você gosta de puxar Amor 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 Eu não tô entendendo que agora eu tô te viando escompeta Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a tenta da vida é se arrecer dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Amor 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 É parceiro aqui que eu tô ligeiro É com toda a almofadinha e fechado com os marrequeiros Fechado com os marrequeiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Escompeta Eu já rimava lá 2015 e muita treta Mas olha só meu prazer, eu consigo fazer do meu inside free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o TV Não vai calma, não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma E eu não vou achar que eu tenho pedido no cima o vagão, o vagão terfighter, vamos fazer live que legal, não vai se entender as graças da delta que tem live cante campeão da aldeia fica ligado, meu marido, eu vou olhando o tempo passou, nós ganha grana com rap isso tá avançando campeão da aldeia, da hora já aceleria e mais forte, vagão, campeão da linha vermelha vai segurar o assalto vai segurar o assalto não improvisar 3, 2, 1 antes de puxar o saco do vagão sem ladainha, eu tô negado que se aperta a mão de guardinha já é, meu marido, você me irrita que o vagão que eu respeito é o salvador que tu imita olha só, esse vai entender eu não usei decorada, você começou atacando o que eu posso fazer? tá ligado? eu faço rima aqui que já convém olha só, faço o freestyle e você sai frustrado sabe por que? você tá reclamando, mano porque dessa vez você não pode reclamar do jurado eu posso reclamar de quem eu quiser reclamação é minha eu posso fazer a aula que eu quiser reclamo do jurado reclamo da minha tia, da minha mãe do meu vizinho, do meu cunhado, da minha mulher que tem cheirinho de revanche vamo vê se você consegue pensar cê sentiu o aroma da revanche vamo vê como é que é, eu espero Sentiram o cheirinho de revanche Eu senti o cheiro de um dois a zero Você falou que tá ligado, mas tá ligado que você se fudeu Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu E você fala sem marromando, sabe que eu sou cabuloso Pode gritar, legal que você ganha um round Mas o dinheiro tá aqui no meu bolso Seu dinheiro tá aí no seu bolso, vamos passamos assim Hoje você não vai ter que reclamar, compra um jurado pra passar de mim Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista Batindo em você e no cantinho tudo perdeu Não deixe pro capixabu que é com paulista Não deixe pro capixabu que é com paulista, meu mano Sabe que nós embraza, deixa pro capixabu que é pro paulista Quanto nacional São Paulo tem na casa Quanto nacional São Paulo tem, tem um, porque o futuro eu já vi Realmente não tem nacional, mas quantos prado você viu por aí Eu vou acabar contigo agora, você ficou falando muito mais Você tá ligado que você vai triste ir embora Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo Não fica metendo rima louca Sujeito homem tem que assumir o que faz Então seja sujeito homem e não põe palavra na minha boca Eu tava começando o primeiro verso, cê disse Que ia me amassar, que cê ia vimpar Mas eu te coloquei no seu lugar como vice Sabe por que seu vacilão? Eu vou te falar que cê vai fazendo acontecer Fez a carinha, vai meter marrinha Quem bateu no prado foi o Neo Nunca vai ser você! Nunca vai ser você! Fogo, né? Vamos na nossa lista dos sábios aqui, ó Muito importante, porque é o seguinte Geralmente esses MCs, eles vão rimando e vão eliminando os MCs Como se fosse mancha, sabe aquele produto Venisha? O primeiro salve que eu vou mandar aqui, ó Hoje, diretamente, é pra Jennifer Satisfação, Jennifer Tamo junto até o fim Por isso que depois dela, o salve vai direto aqui, ó Pro Bartzinho Tamo junto aí, meu camarada Só pra separar quem é e quem não é veloz Logo depois do Bartzinho, o salve vai direto pro Cubo Foz Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado